Mulheres de Areia, a partir do dia 12, vamos rever a história de Tonho da Lua. O povo aqui me chama de Idá-Lua. Um jovem especial, marcado por uma tragédia. Ele ficou assim depois que viu o pai morrer nas pedras. Um artista que faz das esculturas de areia uma nova razão de viver. Isso é demais, né Tonho? Como é que você consegue? Ainda não tá do jeito que eu quero. Ô, chego lá, você vai ver. De Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia. De volta a partir do dia 12, em Vale a Pena Ver de Novo. Mulheres de Areia, a partir do dia 12, vale a pena ver de novo as armações do casal Raquel e Vanderlei. Um dia eu vou ganhar muito dinheiro, vou te dar tudo que você sonhar. Uma dupla unida pelo desejo de subir na vida a qualquer custo. Dizem que por uma boa grana, você topa qualquer parada, né? O que você acha? De Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia. De volta a partir do dia 12, em Vale a Pena Ver de Novo. Mulheres de Areia, a partir desta segunda, Vale a Pena Ver de Novo. O romance entre Ruth e Marcos. Você não cantou, desde o primeiro momento. Um jovem que desafiou a própria família para viver uma grande paixão. Caixara, fedendo a camarão, é isso que ela é? Chega! De Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia. De volta a partir desta segunda, em Vale a Pena Ver de Novo. Mulheres de Areia, vale a pena ver de novo as loucuras de Manu. Uma jovem rebelde que vive infernizando a vida do pai, o autoritário Virgílio. Eu faço tudo para te enlouquecer de raiva, para tirar você do sério. É assim que eu me divirto. De Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia. De volta a partir desta segunda, em Vale a Pena Ver de Novo. A partir desta segunda, Mulheres de Areia está de volta. E vale a pena ver de novo a história de Clarita. Uma mulher que vive no fogo cruzado entre o marido Virgílio e a rebelde filha Manu. Vixe, vocês têm que parar com essa guerra. Como é que pai e filha podem viver eternamente como inimigos? De Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia. De volta a partir desta segunda, em Vale a Pena Ver de Novo. A partir desta segunda, um grande sucesso está de volta. Mulheres de Areia. Mas aqui, nessa casa, quem manda sou eu. Virgílio é um homem autoritário que não aceita o romance do filho Marcos com a doce Ruth. Ou Marcos faz o que eu quero ou eu acabo com ele. E para tentar destruir esse grande amor, ele vai contar com a ajuda da irmã gêmea de Ruth, a ambiciosa Raquel. O caso do Marcos com sua irmã deve acabar por aqui. De Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia. De volta a partir desta segunda, em Vale a Pena Ver de Novo. Mulheres de Areia. Eu tô de volta. Vale a pena ver de novo as inesquecíveis gêmeas Ruth e Raquel. A cara pode ser igual. Mas o coração é muito diferente. Personagens marcantes de um grande sucesso. Você nunca suportou nós sermos iguais, né? Iguais? Só na cara, né? Porque você é uma boba, uma acomodada, não sabe o que quer. Eu sei muito bem o que eu quero da minha vida. De Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia. De volta a partir desta segunda, em Vale a Pena Ver de Novo. A partir desta segunda, Vale a Pena Ver de Novo, Mulheres de Areia. Gostou da surpresa? Gostei. Mas eu ainda não tô acreditando no que eu tô vendo. Ruth e Raquel, gêmeas idênticas, de personalidades opostas, disputando o amor do mesmo homem. Que brincadeira é essa? Eu te falei que eu tinha uma irmã. Mas não quero gêmeas. A partir desta segunda, um grande sucesso está de volta. De Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia, em Vale a Pena Ver de Novo.